Essa semana é hora de dar três dicas de filmes imperdíveis para você assistir. Vamos lá? O primeiro filme se chama After Image, do diretor Andrei Wojda, um dos diretores mais renomados e premiados do leste europeu. O filme conta a história da perseguição soviética na vida de um artista, um professor chamado Streminsky e a sua mulher, que também vive da arte, a Katarina. O filme é polonês e ele é ambientado durante a Guerra Fria. E nesse período, esse professor Streminsky e a sua esposa Katarina, sua ex-mulher na verdade, a Katarina, eles começam dia após dia a serem cada vez mais perseguidos pelos soviéticos. Por quê? Porque a Polônia está dentro do raio de influência da União Soviética. O problema é que esse artista, e a história se inspira na vida real, ele é já muito cultuado, não é um novato. E ele não só é cultuado pelos seus alunos, pela arte que ele produz, mas também pelo fato de ter vida que ele teve. Ele perdeu as pernas durante o conflito da Primeira Guerra Mundial. O interessante do filme é notar, passo a passo, de como a ideologia soviética vai abraçando o dia a dia de professores, de alunos na Polônia, a ponto de ser insustentável, inclusive conviver com esse artista e esse professor. O que me chamou muita atenção no filme, além da atuação dos personagens principais, é da filha. Também baseado numa história real, a filha do professor, como ela é duríssima, como o semblante dela é frio, duro e muito triste. Você certamente vai se emocionar, principalmente ao ver esta garota tão pequena cuidando do pai e tendo consciência da guerra fria que ela vive em volta. Uma das cenas que nos faz refletir bastante é quando uma das obras mais renomadas do professor é apagada num café famoso na Polônia. Ou seja, a gente começa a pensar como ideologias, de qualquer lado, começam a apagar, a destruir a memória da arte dos artistas ao redor do mundo. O André Wajda é um dos melhores diretores do mundo e um dos meus favoritos. Não deixe de ver três filmes importantes dele. Primeiro, o Danton Rebelde é o Herói, que ele fala de uma maneira muito original e muito única sobre a Revolução Francesa e como a Revolução também pregou o terror naquela época. Outro filme importantíssimo do André Wajda é o filme Katin, que conta um episódio chocante sobre o massacre de Katin que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que esse vilarejo, essa cidade, foi completamente massacrada durante a Segunda Guerra Mundial e durante muito tempo não se sabia qual lado havia feito o massacre. Afinal, a Polônia estava entre os nazistas e entre os soviéticos. E o outro filme dele se chama Cinzas e Diamantes, que conta a história sobre a resistência polonesa depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Não percam! Outro filme interessante para vocês assistirem se chama A Despedida, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz para Drama e Comédia. O que aconteceu, pai? Por favor, me diga. A menina está morrendo. Ela não sabe, então você não pode dizer nada. A família acha que é melhor não dizer nada. O filme, inspirado na história da própria diretora, a Lulu Wang, uma chinesa, que conta a história de uma família que simplesmente não consegue contar para a avó tão querida que ela vai morrer e simplesmente ignoram essa informação na vida dela e não lhe dão o direito de saber que vai morrer nos próximos meses. Essa, A Despedida, é uma coprodução entre os Estados Unidos e a China. E é interessante notar por que esse filme é feito. Porque ele quer tentar quebrar a barreira dos poucos filmes não chineses que estreiam todos os anos dentro desse país, que tem um potencial mercadológico enorme. Então, Hollywood vai lá e faz coproduções. Nem por isso o filme foi fácil de ser feito. A própria diretora chegou a comentar que teve uma dificuldade imensa em achar financiadores dentro da China porque os chineses achavam que a produção era americana demais. Existe uma certa dificuldade de se analisar a atuação de obras como essa por conta da barreira da língua. O chinês é muito diferente das nossas línguas ocidentais. Mas, aparentemente, as atuações são mordas, não são excelentes. Também eu tenho uma dificuldade de analisar aí. Porém, o roteiro tem algumas pequenas cutucadas contra os próprios chineses. Por exemplo, num determinado momento, um personagem diz que orienta o outro a comprar remédios de sites japoneses porque eles funcionam. Isso, com certeza, incomoda os chineses. O filme tem algo muito interessante. No letreiro diz, baseado em uma mentira real. Ou seja, foi uma mentira de verdade contada para uma pessoa. E toda a trama é baseada nessa história que aconteceu e que é uma mentira, sobre uma mentira. É claro que o filme vai mostrar aquela exuberância, aquela riqueza da China como uma demonstração também do seu poder de capital no mundo. Ou seja, tem lugares maravilhosos, casas suntuosas ali. Essa história de que você esconde de um ente mais velho a questão, por exemplo, de ter câncer é comum, sim, na cultura chinesa. Isso é um ponto positivo de assistir no filme. Mas o filme também dá algumas cutucadas, também na cultura ocidental. Em alguns momentos, os personagens dizem um para o outro porque o filme se passa tanto na China quanto nos Estados Unidos. Em alguns momentos, os personagens chineses falam porque no ocidente você foi criada no ocidente. No ocidente você é criado para pensar em si próprio. Aqui na China, não. Você é criado para pensar nas pessoas, comunitariamente, coletivamente. No entanto, há outros momentos reversos. Por exemplo, no karaokê do casamento, todos eles cantam em inglês. Ou seja, a prova de que a dominação cultural americana entra até na barreira tão grande das muralhas chinesas. E o terceiro filme de hoje é um filme brasileiro. Se chama Memórias de um Liquidificador, que está disponível na Netflix. Hora simples, uma trajetória em linha reta. Servimos enquanto estamos bons. Somos trocados quando a máquina estraga. Parece um escorpião. Parece uma arma. Isso vai ter que durar até o fim, hein? Falta o quê? Cinco meses? Sete, não, não. Sete. O que vai ser de nós, hein? Se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Do diretor André Klotzel, que é o diretor de filmes como Marvada Carne e A Memórias Póssumas de Brascubas. O filme é uma delícia, é uma pura diversão. Quem toma conta do filme todo é a atriz principal, a gigante Ana Lúcia Torre. Ela vive uma senhora que mora com o marido, só que descobre que o marido a trai. E o que é mais interessante na história é que ela começa a conversar com o liquidificador. E o liquidificador conversa com ela. Então você ouve o objeto conversando com ela. Isso é muito gostoso de ver na obra. O filme é um exemplo de como, às vezes, você tem poucos atores, pouco orçamento, poucas locações, e o roteiro salva a história. É a história, a trama, o roteiro o mais gostoso do filme. A Ana Lúcia Torre praticamente carrega sozinha a trama, porque aqui eu não estou contando nada ainda do mais importante. Porque conversar com o liquidificador não é a questão principal. é o que ela vai fazer com a informação sobre a traição do marido. Então esse filme mostra como o Brasil tem uma pluralidade de produções que fogem muito dessa coisa de comédias e favelas e que vale a pena. Memórias do liquidificador é um deles. Gostaram? Então até a próxima! Tchau, tchau!